Oi gatinha, oi gatinha, oi gatinha, dá um sorrisinho gatinha, dá um sorrisinho gatinha. Olha o nosso domingo, meus lindos e minhas lindas, olha o domingo abençoado, glória a Deus, que é abençoado, né, porque tudo é a vontade de Deus, né, mas hoje não vai dar pra ver uma escola dominical, olha aí gente, chivarada, poder bem cedinho, eu dei bem cedinho pra ajeitar as coisas, o café, eu arrumei umas coisas que a gente foi na escola dominical, mas não vai ter como ir, e eu acho que vai ser o dia todo, né, porque o tempo tá bem, assim, carregadinho, né, uma chuvinha calma, graças a Deus, né, mas vai chover o dia todo, e hoje, gente, eu tenho evangelismo na minha igreja, vou estudando as duas horas dos irmãos, é, no departamento do evangelismo, e sair entregando, entregando, é, uns papéis de evangelismo, falando de Jesus, mas agora não sei o que muito vai ser, né, talvez tarde para chover, né, mas se não for outro dia, né, Deus prepara outro dia, que hoje, se isso é tudo a vontade de Deus, eu sempre aposto, talvez de não ser hoje, né, mas a palavra do Senhor Jesus vai ser entregue, eu creio. Ah, que olhinho assado, né, gente, mas igual eu tava vendo um comentário, né, de uma pessoa comentando no meu canal, falando que lá no Nordeste, né, lá eles tão, assim, quase sem água, calor demais, difícil, como todo mundo conhece, né, então, assim, não tem nem como reclamar de nada, eu já não gosto de reclamar, eu já, uma das coisas que eu não gosto, gente, é viver reclamando, assim, sabe, principalmente das coisas, assim, que é da natureza, que é totalmente, assim, incontrolável, que é Deus que, todas as coisas, é Deus que controla, mas tem que entender o que eu quis dizer, né, então, é assim, só tem um dó, um humor de dó das pessoas que dependem de plantações, de, igual, é, o esposo da minha mãe, ele trabalha, assim, o ano inteiro emprantando, né, soja para sobreviver, então, ele planta e ele colhe, o que ele colhe é para ele viver durante o ano todo, e a soja dele apodreceu, gente, apodreceu tudinho, minha mãe falou que ele tá muito abatido, então, assim, eu tenho dó disso, sabe, gente, mas Deus sabe de todas as coisas, né, e olha, o seu momento, olha, eu vou mostrar para vocês. Passarinho, gente, ai, meu Deus, sobre que essas coisas me emocionam, gente, olha, os passarinhos na chuva, eles gostam, ó, parece que ficar, eles ficam pulando, vão procurar abrigo? É isso aí, pessoal, domingão chuvoso, aqui em Araruna, Paraná, e aí, como que tá o seu estado, como tá a sua cidade, me conta um pouquinho, me fala de como tá sendo o seu domingo, como foi, né, que na verdade vocês vão ver esse vídeo na segunda, mas como que foi o domingo de vocês, deram para vocês sair de casa, deram para vocês ir na escola dominical quem vai, me conta. Gente, olha o tempo, parou de chover, mas olha só, tá atrovejando, e como que o tempo tá carregado, parou de chover, eram as 9h15, e eu já nem tinha me arrumado mais, minha menina que tinha, não tinha desistido de ir, se arrumou e foi correndo, mas eu não tinha como eu ir, porque já, já tava tarde, e eu não tinha ajeitado nada, o vídeo, nada, daí eu fiquei, e agora eu vou ir correndo ali, comprar umas coisas para não fazer o almoço, olha, já sou luz, bem na hora, não sei onde que tá, o guarda-chuva, não sei se a minha filha levou, eu vou ir correndo, eu acho que ela levou o guarda-chuva, só tem um guarda-chuva aqui em casa, ó, tá atrovejando, eu vou ir correndo, correndo não, né, a dedo rato, bora. Gente, o tempo é muito engraçado, eu saí daqui, tava quase chovendo, em poucos minutos, dá uma olhada pro céu, tá o sol, tá bem, mas 5% só que faz. Se tu penses à nous, tu se comeceas au coin d'un rêve, se tu nous regrettes, toutes nos folies passagères, on avait rien que nous regard, on était instable, ni sable, les questions qu'on se posait pas. Oui, un est trop beau, un est trop haut pour notre histoire, on a tout ce qu'il faut, nous laissons aucun autre choix, jamais trop tard, jamais trop bas pour se battre, on fera bien mieux qu'avant, on fera bien mieux qu'avant. Si l'on se laissait, le temps de perdre nos repères, si l'on retrouvait, l'envie de vivre pour se plaire, si l'on jouait à s'oublier, et réapprendre à se connaître, peut-être que l'on découvrirait, qu'il y a un est trop haut pour notre histoire, O amor que surpreende, Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o seu olhar Não importa o que sou Gente, é tão ruim gravar do lado do quarto do meu marido Eduardo Porque a hora que eu mais tenho conteúdo é a hora que ele tá dormindo Por isso que eu falo tão baixo Eu vou fazer um estrogonofe, igual eu tava falando Eu cortei a carne E vou preparar aqui um estrogonofe pra gente Tá ali fritando, gente, o alho e a cebola Agora se a fritar dourada Eu já ponho a carne Gente, agora eu ponho a carne Vamos ver se assim, ó Já tá dourado o alho e cebola E aí eu ponho a carne fritada e começando Aí, gente, eu vou pôr esses temperinhos aqui, ó Vocês ponham o temperinho que você quiser E assim, com que ele é com sal Aí vocês põem o sal a gosto Ao invés de eu colocar sal, eu vou colocar esse temperinho Vocês tem que ter cuidado pra não saldar, tá, gente? E aí vocês vai vendo o que vocês acostumaram a temperar a carne Vou ponhar também a pimenta do rio Também o cebola, se quiser, o tanto que quiser Vou ponhar pimenta calabresa Eu amo essas coisas, gente Isso aí é tudo se vocês quiserem, entendeu? Um pouquinho de colorau Também se quiser O tempero é mais assim, pra pessoa quiser pôr, né? E aí eu vou deixar essa carne refogar Gente, eu vou deixar refogar, bem refogadinho Cozinhar assim, dar tipo uma fricadinha, cozinhar Pra depois pôr o creme de leite e as outras coisas E vou pôr também, vou cortar agora dois tomates E pôr aqui também Olha, gente, eu piquei dois tomates pequenos E vou pôr também Porque daí fica bem gostoso, né? Com o tomatinho Assim, eu coloco umas tomate assim Extrato de tomate Muito tomate Sei lá Mas eu gosto de colocar o tomatinho também Pra dar um saborzinho assim mais caseiro Olha aí, gente A carne que... Pra cebola tem que ser uma carne bem molinha Todo mundo sabe fazer segundo a sua pedida, né? Mas tem que ser uma carne assim de primeira Bem molinha Carne pra bicho Essas coisas assim Patinho Porque senão não presta, gente Pessoal, eu coloquei um pouco, ó De massa de tomate, tá? E agora eu vou mexer Eu acho que eu vou pôr um pouquinho na pressão Só um pouquinho mesmo Pra cozinhar Antes de pôr o creme de leite Eu vou pôr na pressão Deixar cozinhar alguns minutinhos, tá? Pra ela secar um pouco essa água Ficar bem molinha Olha, agora já tá bem mais sequinho Eu vou pôr o leite condensado Ia falando, gente Dois livre, né? O creme de leite Vou pôr uma caixinha, ó De creme de leite Ai, que cheirinho bom Agora, gente Eu vou dar uma mexidinha Vou deixar ele ferver um pouquinho Pra incorporar, né? Assim o sabor com o caldo E daqui a pouco Um belo almoço Gente, já tá pronto o nosso almoço E a gente vai almoçar, né, Vivi? O Vivi tá ansioso pra comer que ele ama Eu e o meu vício, gente Eu apaixonei por esse alfajor Depois do almoço Muito gostosinho Meu amor Olha quem chegou aí do evangelismo Evangelismo é o bastante casas Casas não, pessoas Chegou assim meio sem fome, filha Olha, gente Essa moça aqui, ó Foi cedinho pra escola bíblica dominical Eu não fui Como vocês viram o tempo, né? Foi parar de chover Umas nove e dez, né, Evelyn? Aham Mas ficou com a rádio Não dá pra ir É, e daí A Evelyn foi correndo E eu não fui Literalmente É Mas chegou lá, né, filha E por tudo que você foi Já é a tardezinha Acho que o povo vai falar assim O povo do meu coração Meus amigos aí Vão pensar assim, Vitor Mas a Vanessa e os filhos dela Só sabem comer Não sabem fazer outra coisa Ó, vocês viram? A Evelyn quase nem conversa Quando tá comendo o Vitor Mesma coisa, ó Ó, tá até suada a franja, ó Ó, ó, a outra que tá chegando também É, a Bruguesa vai com o papai Vó Branca? É, vai aparecer alguns minutos atrás Comendo o estragão Não, eu tô falando assim Ô, pô, que bom de boca, vó Olha aqui Gosto mais café o povo aqui de casa, né? Vó, não gosta de comer, vó, nós? Hã? Senta ali, ó Senta ali perto da época Eu vou esquentar seu leite Gente, hoje vai ser o dia Mostrando o tempo Não tem outra coisa aqui Pra mostrar pra vocês Eu não sei esse tempinho Maravilhoso Chega a ser lindo Chuvinha caindo As nuvens assim Se movimentando, olha Tá vendo, gente? As nuvens se movimentando Trazendo mais água pra gente Muita chuva Nesse Paranazão De Deus Olha Tá vendo, gente? As nuvens Estão todas carregadas de água Tenho certeza que vai cair churo Mais um pouco ainda Aí vai lá e Deus E tira as nuvens E fala assim Você não tem certeza de nada Você não sabe de nada E tá vendo a gritaria Do Vitor E do pai dele, gente Brincando O dia inteiro Os dois hoje Aí meu marido gosta de ficar Descarrizado aí de casa E ficar brincando Se tacando pelo chão E fica com vergonha De eu gravar O Vitor faz dele De gato e sapato Tadinho Bom ter pai, né? Pra brincar Ajudiar mesmo Depois cresce, né? Nem quer saber de brincar, né? Os filhos Tem que aproveitar E eu estou aqui, gente Mais redonda do que nunca Não sei se eu faço Alguma dietinha Pra desinchar Perder um pouco dessa Bochecha Olha o tamanho da minha bochecha, gente Olha o papadinho Antes eu não tinha papadinho aqui Agora olha o tamanho da bicha Misericórdia Também, né, gente? Eu como muito pão Amo pão Amo comer Massa, né? Isso que eu guardo Hoje eu queria Ânimo, disposição Principalmente psicológico Pra eu começar a fazer uma dieta Alguma coisa As minhas amigas Estão todas na dieta Só eu que estou Parada E olha que eu sou Uma das mais gordinhas Da turma, hein? E tem uma amiga minha mesmo Que ela Ela está linda Ela já foi bem gordinha Ela fez a reeducação alimentar E ficou Parecendo a mocinha Assim De 15 anos Tão linda que ela ficou, sabe? Aí ela deu uma engordadinha Mas pouca coisa mesmo Ela voltou no foco Está com força total Eu tenho que criar Vergonha E seguir o exemplo dela Quem sabe, né? Pedi a Deus Que me dê Disposição pra isso Porque assim Você tem que começar E ter foco, né? Porque senão não adianta, né? E a minha filhota maravilhosa Já está ali Se arrumando pra ir na igreja E eu estou aqui, ó Nem sei que esquivou Que eu vou é Que coisa linda, filha Que menina bonita Gostei Ficou perfeito Senão eu não vou mostrar a Eva Porque ela está toda descabelada Que acabou de tomar banho Lavar cabelo E eu sei que ela não gosta Aparecer com cabelo espatifado Espatifado não, né, filha Molhado Se você arrumar, né? Aí eu vou criar coragem Nome de Jesus Tomara que tenha carro Na casa do meu soco Pra gente ir pra igreja Porque hoje soco um carro, né? Ah, então é isso, pessoal Só pra dar um, assim Um Uma prosa com vocês, né? Mostrar, assim A pessoa aqui, ó Deitada Parecendo uma criança A minha cachorra estava agora comigo Dormiu Mas dormiu um tempão aqui comigo Hoje eu dormi tanto Foi toda colichada Dia de chuva, assim Ó, limpei as coisas, né? Não tem o que fazer Fica dentro de casa Moitado, né? A avó, gente Deixa eu falar da avó Pra vocês Da antícia Da avó branca Hoje a avó branca Comeceu bem melhor Que ontem, né? Porque ontem a avó Ela estava bem de saúde Assim A pressão dela Deu um ar alterado Por causa que Ontem ela estava Muito nervosa Aí hoje Ela está bem mais calma Passou o dia Bem mais calma E a pressão dela Já três vezes Está normal Está 12 por 8 A pressão Bem boa Normal É normalzinha Então espero que Continue assim, né? Mas é porque Ela está bem Dos nervos, né? Ela está bem Melhor Os remédios Acho que começou A fazer efeito Nosso Deus Poderoso Fez com que Os remédios Regulassem A pressão dela Então hoje Eu estou bem melhor Que ontem Estou bem mais feliz Estou bem mais calma E é assim, né, gente? Tem vezes assim Que parece um problema Na nossa vida E a gente dá Aquele desespero, né? Pela circunstância A gente fica muito nervosa E a gente não pensa assim Que amanhã É um outro dia Que tudo pode ser diferente E a gente já fica imaginando Nossa vida Toda, assim Por causa daquele dia difícil, né? Baseado naquele dia difícil E não é assim A gente não tem que se basear A nossa vida Nosso dia De amanhã No dia de hoje, né? Porque Nosso amanhã pertence a Deus Eu acho que pertence a gente Só o que já foi Não pertence assim Pra gente Nenhum minuto que vai vir, né? Porque é Deus Que controla É Deus que manda Então pertence a Deus O que será feito O que será realizado, né? Então é isso Pessoal A gente se preocupa muito A gente tem esse grande defeito Eu falo a gente assim Porque eu tô falando de mim, né? Mãe O que é, Fih? Mas eu vou ficar não Por quê? Ela só fica muito curta Não tá nem um pouco curta, é Nem um pouco mesmo Pode ir tranquilamente Ficou linda Gente, a minha menina É tão complexo A saia curta Mas a saia não tá curta Porque se eu for ficar curta Eu seria a primeira a falar, né? Tá curta Não vai não Mais não Ai, eu já falei demais Nossa, eu pego o celular E falo Só vou dar uma conversinha Já foi 4 minutos e 53 segundos Bye Daqui a pouco Volto Gente, olha Eu vou mostrar pra vocês O vestidinho Que eu vou No culto hoje Ó, eu achei tão fofinho Esse vestidinho Comprei aqui Na loja da minha cidade No Mado Pimenta Doce E o centinho Comprei na loja da Santina Eu achei muito lindinho Olha aqui, gente Que bonitinho Vocês gostou, meninas? Eu amei, olha Os botãozinhos Eu amo essas cores Assim, olha Amarelo Com terra Mas essas flores Essas estão perfeitas Bom Eu achei, né, gente? Não é todo mundo Que tem um gosto igual Gente, estou pronta Para ir na igreja Infelizmente Estou sem secador Estou indo com o cabelo molhado Mostra, Vitor Meu vestidinho novo Olha que bonitinho Vocês gostaram, gente? Ah, eu estou encantada Com esse estilo Que bom, Deus Oi, gente Já comi Gente, a gente Está indo para a igreja Olha os crianças Eu vou pôr a máscara Quando tem lá, tá, gente? Mais perto E todos, né? Nossa Só está a Evelyn de máscara E aqui Ainda continua o tempinho Assim, chove Mas não chove Está misturando Até sol Até sol No rosto da gente Teve agora há pouco, né, amor? Pois é E agora Deu uma enchiada Ai, ai Então é isso, pessoal Oi, gente Acabamos de chegar da igreja Já vamos finalizar o vídeo Né, filho? Aqui A avó está aqui Acordada ainda Que ela não dorme cedo Todo mundo está bem Graças a Deus E Que vocês aí, ó Que me assistiram Até o final Meu coração aqui, ó Está repleto de gratidão, viu? Que Deus abençoe cada um Cada família Que Vocês tenham uma ótima Segunda-feira, viu? Que a semana de vocês Seja nota 10 E se você ainda não curtiu Esse vídeo Esse vlog Curtem aí Para me ajudar Deixe o seu like Se você não é inscrito Se inscreva, né, Vitão? Fala assim Se inscrevam aí, gente Ajuda a mamãe E Compartilhe Ativa o sininho Faça tudo aí Que Possa me ajudar